Pensando aqui agora, o que que eu vou ter que apontar? O que que tem que ficar feio? Ai, eu odeio... Ai, gente, eu sou... Ih, Puma! Opa, o que que eu gostaria? Puma! Oi, fala, Tiffany. Puma! Fala, Tiffany. Puma! Tu... É o que? Tu... Tu voltou? Estou de volta. Meu Deus! Bate, bate! PJ Telecons, tô! Cantou, tá na hora. Eita, que agora tá todo groteiro, olha! Ih! Tu viu que teu pé tá branco, Puma? Ah, não, é... É arepo. É arepo. Eu achei que teu pé tava branco, tava meio estranho, tava aguado. Hum... Tem preso um bom tempo, mas tô cara de velho não, tô vendo aí. Não, deixa eu ver se envelheceu muito. Eu fiz a barba. Olha, nossa, tu tá mais... Tu fez harmonização facial? Quase isso. Parece que tu fez uma harmonização. O queixo quadrado. Tá, tá... É, Puma. Eu acho que você era o mais bonito antes. Que isso? Não que eu esteja criticando, né? Tô feliz que tu voltou, mas... Tá meio... Me humilhou. Não, não, calma. Eu perguntei pra conhecer uma gata aí, uma gata selvagem aí, porque eu fui abandonado. Me traíram. Te traíram? Me traíram, cara. Ela me traiu. Ela tá conhecendo outro cara, tá ligado? Ela tá conhecendo outro cara, que eu tô sabendo. Mas sendo que eu não vou poder estourar a cara desse cara de bala, nem de porrada. Cara, o pior é que eu não queria te falar, não, mas é bem que eu vi dois par de chifre aí na tua cabeça. Que isso? Não, agora tá aqui de novo na P1, barbarizando. Fala, cobrinha. Pizarro. Ô, cobra. Ele fica assim, quando ele me vê, ele fica dando dedo. Ele fica meio bolado aqui. Ele tem inveja, não tem inveja de tu, Puma? Não, né, não, por causa que eu falei, eu falei a verdade, tipo, eu liguei pra ele, aí o pai dele, aí eu perguntei, perguntei a idade dele, pá, aí eu perguntei quando ele é mano, por que ele gostava de brincar. Vai dar teu c... Aí, aí... Ih, e que... Continua, continua. O pai dele falou que ele gosta de brincar com a cobrinha, joguinho de cobrinha. Tudo de cobrinha, ele gostava de jogar. Ixi! Joguinho de cobrinha. Que papo torto isso aí, Puma. Ixi, o cobra gostava de ficar de brincando com a cobrinha, então. Aí eu perguntei, por causa de que cobrinha? Ele falou, por causa disso, entendeu? Isso porque o nome dele ficou cobra. Nossa, não tem nenhum número do cobra. Ele gostava de ficar cobra. Caralho, que papinho estranho. Puma, passei e vi como são esses meninos. A gente acha que eles são todo bandido... Ai, né, bandidão, assim, no... Né, no escondido, no escondirijo da grota. Nem vou dizer o que é que conta. E aí, festival, vai não? Por aí onde? E eu não gosto, não. Eu acho que o único que eu gosto que tá lá é Pose do Rô. O Pose vai cantar? Vai. É, eu lembro. Pose, Pose eu gosto. Eu gosto do Matuê. Felipe Rett. É só os bravos. É os melhores, não é? Só os bravos. Ela é rica, pai. Only fans. Que é... Eu não sei cantar mais tudo. E aí, tá fazendo o quê? Tá por onde? Eu tô na pista, né? Já já vou entrar ali no Canadá, né? Vai pro Canadá? Tu apoia? Ué, vai sair daqui? Ué, mas eu já saí, já fui demitida. O titio falou que eu nunca mais vou voltar pra cá. Que isso, tá? É sério, pô. Depois pergunta pra ele. Ele me expulsou daqui, me expulsa a tiro. Se ele me vê, é que ele já me dá um tiro na cara. Não, mas eu posso falar a verdade pra tu, pô? Uma verdade mesmo. Eu não vou pro Canadá, não. Vou ficar daqui, pô. Esperou outro chique desse aí. Isso. Vai o quê? Eu vou pro CDA. Quer ir pro Canadá daqui, não? Não é melhor o CDA, não? Qual o CDA? Não, é o Cidade Alta. Outro mundo? É, eu vou pra lá. Acho que não. Nunca serás... Ao nível de um complexo hoje em dia. Sério mesmo? Papo mesmo? É, eu já recebi proposta pra mim pra lá. E se eu quisesse pra lá, ficar do lado do Coringa, eu ia. Caralho, Puma, pô! Tá poderoso, né? É que eu não tenho tanta oportunidade, assim, né? Eu sou groteiro. Eu sou grota raiz, entendeu? Desde quando eu nasci. Ele achou que era o CDA do Rio de Janeiro. Não, mas tem que ser groteiro mesmo. Aqui eu sou assim, eu sou humilhado. Mas os humilhados serão exaltados. Pô, essa coisa pra mim só dá tudo errado, Puma. Pra mim é só humilhada e continua sendo humilhada. Aqui eu só sou humilhada, continuo sendo humilhada e é isso. Hoje eu quase peguei um navio pro CDA. Já arrumo o CDA. Por que tu no... O Guafá que aí, sei lá, vira matuta. Tem jeito de matuta. Como assim, matuta de ser líder? É, vender arma, tipo, como se fosse uma paola da vida. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu já fui líder, não consegui dar experiência não, viu? Tu gosta de quê? É, mas tu não gosta muito de ação, de tiro? Pois é, eu vou ser líder pra quê, né? Só pra me estressar. Não, mas não. Não é se estressar. Mas aí tu vai ter... Vai ter a tua insegurança. Não, não. É muito B.O. Não sei como... Olha, não sei como o titio aguenta. Tanto B.O. na cabeça. Eu já ficaria louca. Já ia querer dar PD em todo mundo. Deus me livre. Ai, quem que é serpente de volta? Deus me livre. Não, mas é isso, pulmão. Vou ver se eu desenrolo ali umas metafetaminas pra mim. Pô, o Pio está com uma parada aí de responsa ainda, nem pra subir. É, não dá pra subir ali pra tentar comprar uma droguinha? Não tem ninguém pra vender droga. Eu tenho que drogar no meu caminhão, mas vai ter que esperar. Pô, o Pio está com... Eu vou abrir o jogo pra tu. O Pio está com uma parada ali. É, eu estou ligado que pode perder a favela, não é? Já abriram a boca pra mim. Já abriram a boca pra mim, pulmão. Ah, é? Uhum, uhum, uhum. Apesar de eu não estar mais na grota, eu sou o braço esquerdo, né? E aí, você sente saudade daqui da casa, não? Como que é? Sente saudade daqui da casa, não? Sinto, né? Venho aqui pra ver, né, se... Vai que eu subo aqui e acho uma carteira perdida, né? Uma carteira de trabalho. Bem assim no chão, assim, jogada. Né? Nunca se sabe, né? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Chefe, eu estou aqui na P1 aqui, chefe. E o DK? Ninguém vai subir a favela, não. Visão! Fala! Alô? Tá me ouvindo, Chifrin? Estou te escutando, te escutando agora. Deixa eu falar. Ah, o que foi? Vai atrás do babado, eu quero saber. Eu quero saber. Ah, tu quer saber do babado? É, eu quero saber. Fala de mim lá pra ver, entendeu? Aham, tá. Vou falar, vou falar então. Fala que você encontrou um menino chamado DK pela rua, entendeu? Só fala isso só. Tá, tá. Vou perguntar. Mas, tipo assim, eu quero saber assim. Você quer saber do babado porque você tem saudades? Ou você só quer uma fofoca mesmo? Eu só quero uma fofoca. Entendeu? Tá, tá, tá. Vou desenrolar essa fofoca pra tu então. Eu sou a Ariana. A Ariana não tem esses B.O. não, entendeu? Ariana? O que é que é a Ariana? Ariana é grande? Ariano. Sabe qual é o signo de Ariana? Orgulhoso. Eu não entendo muito de signo não. O que é que significa? É que é orgulhoso. Não liga pra nada. Orgulhoso. Ah, orgulhoso. Qual é, mano? A atividade falou que quer te tacar o peru. Qual é, mano? Que isso, velho. Vem, vem e fala pra mim. Fala pra mim. Tá, fechou. Vou descobrir aqui então. Tá, já é. Tá, beijo. Que papo é isso aí, atividade? É, acho que ele se precipitou nas palavras. Se precipitou, né? O titio sempre se precipita, né? Qual foi o dia que eu faltou de respeito com você? Pois é. Não, mas falar que vai tacar o peru em mim não é de respeito não. Eu até gosto de ficar ouvindo essas baixarias. Mas tu acha que nós teríamos um vínculo um dia? Tipo, um vínculo de você meter o peru em mim? É, na amizade? Ah, uma amizade colorida. Nunca se sabe, né? Puma. Não, deixa eu até sentar aqui contigo. Mas eu não gosto de mulher muito fácil não, tipo. Pô, desde quando te conheci da groteira aqui, já arrumou mais de cinco namorados. Não, ó, tipo assim, mas eu nunca, ó, pensa comigo, eu nunca namorei, puma. Nenhum me assumiu, eu arrumei vários contatinhos, mas nenhum quis me assumir. Eu sou uma mulher diferente, entendeu? Pô, então, eu tô meio chateado com o bagulho de relacionamento que eu tava falando com a mina aí, porra. Não, tem que paputariar agora, puma. A mina veio falar pra mim que agora ela tá conhecendo outro cara, tá ligado? Eu tava preso, a mina não mandou uma marmita pra mim, a mina não mandou porra nenhuma pra mim. Eu tava com esperança de sair e ela voltar pra mim, entendeu? Aí quando tu voltou, ela já tava com outro. Ela tava sentando em outro já há muito tempo. E eu assistindo várias mulheres, arrancando várias mulheres do jornal pra bater uma. Meu Deus, e ela nem pode te dar uma... Tipo assim, tu esperando esse tempo todinho, né, pra galar com ela, né, dar uma galada nela e tals. E... Cara, que vacilo, mano. Ela não fez nem aquele TikTok levando uma armita pra você, né? Né? Mas tá tranquilo. Cara, vacilo, isso aí é papo de vacilona, viu? Mas aí eu quero cobrar o... Quero cobrar esse cara andelão aí. Não, cobra mesmo, cobra mesmo. Deixa as coisas... Barata assim, não, Puma. Tem que mostrar quem é tu, porra. Tu não é uma atividade da grota. Ixi, ixi. O Puma vou... Eu vou falar só nessa rádio, mano. Não, então eu vou parar de te atrapalhar, Puma. Aí, essa rádio, depois que eu... Que eu dei uma sumida... Ai, que saudade de botar volume zero na rádio. Ai, que saudade. Meu irmão, olha só. Bagulho na rádio, é só o base, é só o necessário, irmão. Porra, pelo amor de Deus, qual foi? Só bandido na porra do bagulho, mano. Ele é muito bom, mano. Ô, Puma, eu tô permitido a subir ali pra olhar minha casa? Pra guardar umas coisinhas que eu tenho ali ou não? Vai lá, vai lá. Tô permitido? Não, é porque eu te respeito. Tu sabe que a gente quebra roda, né? Tu quer ir comigo ou não? Bora aí, sobe aí, então. Eu queria ir numa metafetamina, porra. Nem pra... Ninguém pra vender, né? Quando eu trabalhava aqui, era o que mais tinha droga nessa cidade. Eita, porra. É bem aqui, ó, a minha casa, ó. Nossa, deu uma travada. Tu quer entrar? Eita, gente. Gente, que isso? O que é isso? O que que tá rolando? O que que tá rolando? Deixa eu dar uma debrucada aqui, né? Nunca se sabe. Vamos mexer nesse baú aqui. É tão difícil. Nossa, esse baú aqui é muito difícil de mexer, ô, atividade. Cheio de coisa aí, né, tipo... Tem umas coisinhas, tem umas coisinhas aí, pô. A gente junta um dinheirinho, né? Será que eu consigo dar uma facada em alguém? Dá, pô. Faca dá pra usar. Deixa eu ver. Não dá, mas eu tenho... Como? Ahn... Tu tá, tipo, com as mãos presa? Não tenho de volta na faca. Ahn... Ahn... Caralho, que... Ah, mas é bom que tu voltou, né? Vai ficar muito tempo preso ou não tem tempo? Acho que é um mês, mas é importante que eu tô de volta, né? É, então, pensa a mesma coisa. É importante que você tá aí de volta, né? Depois isso aí tô... Depois volta, né? Obrigado, Ju. Eita. O Tiffany. Hum. Fala comigo. Aí. Tu quer voltar pra grota? Porra, queria, né, véi? Mas tá foda, né? Meu tio não gosta mais de mim. Nossa, devido. Eita, menino. Nossa, gente, eu não consigo usar a bomba desse teclado aqui novo, não. Ui, tô toda torta. Aí, deixa eu te falar. Ahn, fala comigo. Você sabe que, depende de qualquer parada, eu nunca faltei de respeito por você. Não, eu tô ligada, pô. Tu sempre foi meu mamano, né? Aham. Sempre respeitei teu espaço. Sim, sim, sim. E tu sabe que potencial aqui de pessoa pra dar tiro tem um montão. Ah, aham, aham. O chefe quer pessoas diferentes, tá ligado? Ah, então... Ui! Ah. Pessoas de destaque. Ah, isso. Pessoas que representam, que mostram que verdadeiramente, depende de qualquer parada, é groteiro. Aham, aham. Tipo tu, né? Tipo tu. Aí. Se eu te falar... Aham. Se eu te falar pra tentar arrumar dez fuzios. Ou até quinze fuzios. Entendeu? De, sei lá, de alguma faca, de alguma parada. E trazer pro morro. Caralho, trazer dez fuzios? Uns dez fuzios com algumas paradas. Tu vai impressionar teu tio. Nossa, eu ia barbarizar, né? Ia. Tu acha que é uma boa ideia fazer isso, então? Ah, você pode correr risco de perder a vida, mas aí... Ah, perdeu a vida, perdeu, né? Ah, a sua vida não é nada, se não for dentro da grota. Exatamente, velho. Eu tô nessa pista aí, eu tô perdida. Pum, eu não sei o que que eu faço. É, eu acabei de falar. Pronto pra você. Isso eu não falei pra ninguém. Não, então morre aqui essa dica. Morre aqui. Ó, olha só. Entra numa faca que você vai se identificar muito. Não precisa falar o português. Entendeu? Porque tem olhos que chegam onde tem que chegar, entendeu? Aham, aham, continua. Você se identifica em alguma faca. Fica um tempo, não importa quanto tempo que tu vai ficar. Mas quando tu for vindo, tu vem pesadona, entendeu? Chego já com dez fuzios tudo, né? Isso aí, entendeu? Caralho, velho, tô gostando da ideia. Nossa, será que eu... Fazer igual o shake, né? Tipo, fazer um caixa dois. Isso, igual o shake, igual o shake. Mas aí você, você tem muito mais ponto que o shake. É, que eu tenho a lábia, né? O shake não tem essa lábia toda. Isso aí, além de você ter uma lábia, você também é sobrinha do dono da boca. Uhum, 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 uhum. Hum. Entendeu? Não, tô gostando, pô. Eu gosto da ideia. Eu acho que eu vou começar esse plano hoje mesmo. Vou começar esse plano. É, entendeu? Vai conhecer mais pessoas, fala que tá desanimada, fica chorando abaixo. Não, vai fazer bem drama, vários dramas, né? Isso, isso aí. Mas atualmente tá de bandida. Caralho, gostei, gostei. Puma, bate aqui, bate aqui. Eu gostei da ideia. Vou chegar com dez fuzis fortuna aqui, bate. É isso. Vou desenrolar, vou desenrolar. Tamo junto. Vou voar agora, Puma. Tu deixou minha mente brilhar agora. É isso, vai lá. Vai lá, é nóis. Gente, e se o Puma fez minha mente ir além? Ir além? E se eu der um golpe de milhões no Douglas? E todo mundo que eu conheço na Kelly? Falar, ai, eu tô indo pro CDA mesmo. Fazer, fazer... A gente faz uma roupa, faz umas fotos assim, bem indo embora. Ai, eu começo a falar, eu acho que eu só fico se eu conseguir a arma, sei lá, pra ter o que fazer. Ai, eu vou juntando um fuzil de cada um, entendeu? Pega um fuzil ali com a Nath, pega um fuzil com o Douglas, pega um fuzil da Kelly, pega um fuzil de algum bof. E vou juntando e dando golpe de estado em cada um. Roubando cada um, roubando cada um. Chego no Titio, eu falo, Titio, olha o que eu encontrei pra fortalecer a favela. E taca 10 fuzil no chão. O que que acharam da ideia?